Tóquio é logo ali e os meninos da seleção brasileira seguem firmes nos preparativos. Temos mais um teste para acertar o passo, buscar a vitória e mostrar nossa força. Terça, duas da tarde, Brasil e Sérvia. O último amistoso antes dos Jogos do Japão. É o sonho de ser bicampeão olímpico cada vez mais perto. Mais do que nunca, futebol na Globo. Aqui é emoção. Tchau, tchau.